Deus vai realizar seu impossível, porque Ele te ama muito, porque o seu impossível não é nada diante dEle, porque o Senhor é poderoso e realiza grandes obras na vida daqueles que creem. Amado, amada, hoje Deus quis te lembrar, no meio dessa palavra, que nada e nem ninguém pode parar os planos da sua vida. Ele quer te lembrar, diante de qualquer dificuldade, Ele é que tem todo o poder para realizar, seja pelo sustento da sua família, pela sua saúde ou por quem você ama, pelas suas condições, pelas iluminações da vida do seu filho ou pela salvação da sua família. Deus prepara na sua vida exatamente, que parece que não tem mais jeito, porque Ele é Deus. Não pare de orar, não se afaste de Deus, sabe confiar e esperar nele, isso é tudo. Se hoje, que suas forças estão frágeis e você só tem o limite dessa força, utilize ela para orar e confiar em Deus, que tudo é Ele que vai fazer na sua vida. Guarde, escute com atenção a palavra que Ele trouxe hoje para você, guarde, escute no seu coração. Você crê? Digite amém. Beijo da Eli.